Se prepare aí que vamos conhecer alguns aspectos dos cinco programas utilizados aqui no Brasil para cálculo estrutural, em específico na disciplina de concreto armado e tópicos especiais. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal. Sou o engenheiro Pedro Rodrigues e vamos direto ao vídeo, sem enrolação. Separei os cinco programas de cálculo estrutural que têm sido utilizados aqui no nosso país. Porém, para uma análise justa, vamos abordar os seguintes pontos. Versão, material de apoio, suporte, versão gratuita e observações com base na experiência de alguns usuários que eu conversei. Antes de ir para o primeiro programa, eu quero te lembrar de alguns fatos importantes. Aqui a lista que eu vou te apresentar é de forma aleatória, ou seja, não tem uma pontuação. As informações que eu estou te apresentando, elas têm como objetivo de te ajudar nos critérios de seleção qual é aquele programa mais adequado para você. Outro fato importante também que eu vejo pessoal errar bastante é que eles acabam ficando refém do programa. O que isso quer dizer, Pedro? Olha, imagina a situação que eu entrego um projeto impresso para a pessoa e peço ela para analisar ali quais são as considerações que a gente pode melhorar naquele projeto. A pessoa simplesmente não sabe, já que ela fica acomodada em utilizar o programa, seja nos seus projetos ou até mesmo para fazer esse tipo de serviço. Então você tem que tomar muito cuidado se o programa for feito para auxiliar e não tomar o papel daquele profissional. Então eu já vi situações onde você entrega um projeto impresso para aquele profissional e ele simplesmente não sabe, não sabe fazer uma boa consideração, seja de concepção estrutural, seja uma análise crítica daquele projeto. E principalmente quando dá erros naquele programa, ele não sabe o motivo que deu. Então é importante que você tenha uma boa base de sistema de projetos, seja de concreto armado, madeira, metálica, independente do material, você tem que conhecer sobre estruturas, você tem que saber propor soluções. Então o primeiro programa aqui que nós vamos ver é o Eberic. Aqui a última versão que nós temos aqui é a versão de 2021, onde ela vai ser voltada para o concreto armado, concreto pré-moldado. Já nos tópicos especiais nós temos alvenaria estrutural, também nós temos estruturas híbridas, que vai possibilitar que o usuário tenha recursos que possam abranger todas as etapas do projeto. Já quando nós tratamos sobre o material de apoio, ela tem uma vasta biblioteca de artigos, vídeos, possibilidade de tirar dúvidas com os próprios especialistas da AutoQI. Aqui no caso o Eberic entra em destaque em relação aos programas que eu vou te apresentar, é o grande volume de materiais. Assim você consegue aprender, tirar dúvidas, tanto na parte de estruturas, também nas disciplinas de instalações hidrossanitárias, elétricas e outras. Já quando se trata sobre suporte, um ponto muito bacana também aqui, é que a AutoQI tem mais de 60 mil clientes, ou seja, 60 mil pessoas, 60 mil projetistas que utilizam dos seus programas. Por aí nós já percebemos o volume de dúvidas. Por isso o atendimento aqui é algo que se deve observar bem. Já a versão gratuita aqui, a AutoQI vai disponibilizar para você uma versão demonstrativa, porém tem uma limitação que você não consegue salvar o projeto. Caso você venha adquirir o programa, tem que ter muita atenção com os pacotes, já que eles oferecem o pacote básico, pacote pró e também pleno. Lembrando que o Eberic tem atualizações anuais, então tem que levar em consideração na hora de adquirir, já que pode ter um custo adicional nos novos módulos. As observações com base de alguns usuários que eu conversei é a qualidade do atendimento, já que eles ligam, mandam e-mail, convite para assistir webinários. Outros colegas relataram a facilidade de usar a ferramenta, já que ela tem uma interface muito limpa, o que ajuda muito na questão dos caminhos que você deve seguir lá dentro do programa. Outro fato importante também é que a empresa visa atender as tecnologias e também aos novos processos. Aqui nós temos a adoção do BIM e também a compatibilidade com o programa Algin. E lembrando também, dependendo do pacote que você compra, você tem uma pequena limitação na área que você pode projetar. Tem uma limitação de uma área de 1.500 metros quadrados com 4 níveis. Já outro pacote também é uma limitação de uma área de 8.000 metros quadrados e 6 níveis. Para você conhecer com mais detalhes e também baixar a sua versão gratuita, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para você, para você ir lá conferir com mais detalhes e também saber quais são os requisitos que sua máquina deve atender para suportar o Eberic. Antes de ir para o próximo programa, eu te faço convite, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho. O próximo programa que nós temos aqui é o Edilus Concrete. Aqui, observando o site deles, eles não trazem nenhum tipo de especificação qual versão se trata daquele programa. Fica muito evidente a capacidade que o programa vai ter no cálculo de pilares, vigas, escadas, sapatas, elementos de madeira, olha que bacana. A empresa se dedica ao BIM, isso já notamos a preocupação com sistemas e novas tecnologias. Já quando se trata sobre material de apoio aqui, eles vão oferecer um suporte para os usuários, principalmente com vídeos tutoriais e fóruns que acabam sendo arquivados. Ou seja, você pode pesquisar para saber se outra pessoa já questionou, já teve a mesma dúvida que você e ver se aquela pergunta já teve uma resposta. Já quando se trata sobre suporte, observando o site deles aqui, é algo bem simples, mas que parece ser bastante prático, é onde eles vão disponibilizar canais para você tirar essas dúvidas, que é algo muito positivo, que parece ser muito rápido essa troca de informação entre o especialista e o usuário. Já a versão gratuita aqui, eles vão oferecer uma licença para o uso de 30 dias, basta consultar o sistema operacional do seu computador, já que eles atendem tanto para o Windows e também ao Mac. A empresa fabricante desenvolvedora, ela não fica aqui no Brasil. Caso você venha fechar algum pacote com eles, você vai ter a opção de plano mensal, o que favorece aos pequenos projetistas, ao invés de comprar uma licença anual, você compra uma pequena cota de utilização. Lembrando, se você deixa aquele programa que você comprou, uma licença cara e deixa parado, não vai ter nenhum tipo de valor, apenas vai te trazer prejuízo. Então aqui o pacote custa 41 euros, então tem que fazer essa conversão de câmbio, para ver qual é o valor que fica em reais. Já as observações com base na experiência de alguns profissionais que eu conversei aqui, eles acharam muito bacana, mesmo não se tratando de uma empresa brasileira, esse programa vai atender as nossas NBRs, principalmente no caso da nossa NBR 6118. Um item muito interessante aqui, que alguns usuários relataram sobre a Edilis Concrete, é que ela não tem limitação. Outro ponto muito bacana aqui, também que eu achei, ao adquirir a licença gratuita, a sua licença demonstrativa, eles vão disponibilizar para você um treinamento gratuito. Então isso também já é um ponto bacana, isso é uma grande porte de entrada, para quem está com pouco dinheiro, ou não quer fazer um grande investimento, já que consegue fazer a adoção desse pacote mensal. Então eu recomendo que você faça o download da versão gratuita e faça o teste desse programa, porque observando aqui as pranchas que ele entrega, os desenhos, os detalhamentos, ele não deixa de ver para aqueles programas top de linha. Deixar o link na descrição do vídeo, para você conferir mais detalhes específicos sobre esse programa, que vale muito a pena, pessoal. Já esse próximo programa aqui, ele é um queridinho de qualquer projetista, quem nunca ouviu falar sobre o TQS. A versão atual do programa, ela vai desde a concepção, análise, dimensionamento, detalhamento de vigas, pilares, lajes, fundações, escadas, reservatórios e outros. Já quando nós falamos sobre o material de apoio, juntamente com o Eberic, o TQS tem a melhor biblioteca de materiais de consulta, onde no próprio site da TQS, nós temos uma aba específica chamada Downloads. Ali nós vamos ter à disposição tutoriais passo a passo, para você projetar a sua primeira estrutura. Já no quesito suporte, como se trata de um dos principais programas de concreto aqui no Brasil, eles têm um excelente suporte, seja por meio das redes sociais, seja por meio do seu próprio site, também no atendimento via telefone. Nós temos vários artigos aqui da TQS, que podem auxiliar nesse processo de dúvida. Assim como os anteriores, a TQS vai oferecer uma versão gratuita, ou seja, uma versão demonstrativa, para você utilizar. Nessa versão demonstrativa, você vai ter os principais recursos, seja tanto do TQS para projetos de concreto armado, e também alvenaria estrutural. Como se trata de uma versão gratuita, aqui você vai ter uma pequena limitação, onde sua licença vai ter validade por seis meses. Mas já é tempo suficiente para você conhecer o programa, conhecer a sua interface, como que funciona. Principalmente esses programas de cálculo estrutural, eles vão funcionar basicamente dentro daquele padrão do Revit, do AutoCAD. Então, se você conhece algum desses dois programas, ou trabalha com eles, não vai ter dificuldades. As observações, com base na experiência de alguns profissionais que eu conversei, foi principalmente na questão da interface que a TQS vai ter, a questão do nível de detalhamento das armaduras, as tabelas geradas, e a facilidade de montar as pranchas. Caso você venha fechar algum tipo de pacote com a TQS, você tem que observar bem as limitações que esse pacote vai ter. Por exemplo, o pacote para edificações de pequeno porte mais, você consegue projetar até oito pavimentos. Os usuários não relataram dificuldade de aprender essa ferramenta, porém, você tem que ter uma boa noção sobre estruturas, para você conseguir alcançar aqueles seus objetivos no seu projeto. Já o próximo programa, então presta atenção aí, meu amigo, é a questão do CPCard. A versão mais atual que nós temos do CPCard é a versão 21, onde ela vai estar relacionada principalmente à questão das tecnologias, o BIM. Se você prestar atenção, você pode notar que o BIM já é uma realidade. Todos os programas que você tem até o presente momento, eles desenvolvem ou têm algum tipo de ação relacionada ao BIM. Aqui o CPCard não vai ser diferente, já que ele está preocupado principalmente com a parte do cruzamento de dados com outros programas, que vai estar relacionado ao Open BIM. Com o CPCard você vai conseguir desenvolver seus projetos, seus dimensionamentos das suas estruturas, mesmo que elas estejam sujeitas às ações horizontais, ações verticais e também à ação do fogo. Aqui no caso você vai conseguir calcular pilares, vigas de concreto, vigas metálicas, vigas mistas, lajes adotando sistema de placas, sistemas reticulares mistos. Você também consegue desenvolver as suas fundações. Já nos tópicos especiais, você consegue desenvolver juntas metálicas. Olha a quantidade de coisa que um único programa te fornece. Já quando se trata sobre material de apoio, aqui eles oferecem um suporte técnico muito bacana. Eles desenvolvem também especializações e treinamentos por meio de instituições terceirizadas. E quando nós mencionamos o suporte, aqui você consegue tirar suas dúvidas por meio de tutorial, por meio do FAQ. A sua dúvida vai ser direcionada para um especialista, no qual ele vai te responder com uma resposta técnica, com base no seu projeto, com base naquele seu questionamento. Vale ressaltar que o SPCAD não é desenvolvido no Brasil, embora nós tenhamos revendedores autorizados pela própria empresa. Já a versão gratuita que eles vão oferecer aqui para você, a sua versão de avaliação, ela permite que você utilize livremente todos os programas da SAIP por 10 dias. Não necessariamente que você utilize esses 10 dias consecutivos. acabam que eles registram o tempo de utilização e quando dá esses 10 dias, eles fazem a interrupção. Para você utilizar essa versão gratuita, sem limitação, você precisa ter acesso à internet e à banda larga. Caso você venha fechar o pacote da SAIP, em específico o SPCAD, você tem a liberdade de montar o seu pacote, já que a SAIP desenvolve excelentes programas voltados para a parte de estruturas metálicas. Então você consegue fechar um pacote exclusivo com estrutura metálica e também de concreto. Nesse próximo tópico aqui, que vai relacionar as observações com base na experiência de alguns usuários, eles trataram o custo-benefício do programa, acharam muito intuitivo e simples a interface do programa, já que ela é bem limpa, bem ampla para você conseguir projetar. As ferramentas são fáceis de localizar dentro do painel. E o processo de aprendizado aqui, ele foi um dos menores em relação aos anteriores, principalmente na questão aonde vai envolver o lançamento da estrutura, bem semelhante ao que já fazia no AutoCAD também no Revit. Também vale ressaltar como um ponto muito positivo aqui, que os usuários relataram, é que eles conseguem trabalhar com diferentes materiais em uma única ferramenta. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você, o link para você conhecer com mais detalhes cada um desses programas que eu estou falando para você. Lembrando que cada um desses cinco programas, eles trabalham com as normas brasileiras. Esse próximo programa aqui é o Multicalc V10U. A versão mais atual que ele tem é a V10U, aonde vai entender os requisitos operacionais de 32 e 64 bits, sendo possível calcular pilares de diferentes geometrias, fundações como sapata, blocos, estacas, também vigas e lajes. Já os materiais de apoio aqui é bastante restrito, já que não possui nenhum tipo de aba no site, onde nós conseguimos tirar dúvidas ou até mesmo algum tipo de treinamento. Em uma rápida pesquisa que eu fiz aqui, a empresa possui um canal aqui no YouTube, onde eles fornecem alguns tutoriais que podem te ajudar no seu processo de aprendizagem. E uma das maiores preocupações da Multicalc V10 é ela estar relacionada com as tecnologias. Então aqui, eles também vão trabalhar com os processos BIM. Então por aí nós já notamos o compromisso da empresa em fornecer os materiais mais atuais para os seus usuários. Em relação ao suporte, embora seja simples, aqui o usuário consegue tirar suas dúvidas por meio do WhatsApp ou até mesmo pelo preenchimento de um formulário. No site deles eu não achei nenhum tipo de indício sobre pacote ou possíveis valores. E quando nós falamos sobre a versão gratuita, será que eles oferecem essa versão gratuita? A versão gratuita que eles vão oferecer aqui no caso é a versão V10, onde essa licença vai ter validade por 30 dias. E também essa versão gratuita, você não consegue fazer a exportação desses arquivos. Eu pude notar que a empresa está migrando de um site para outro. Ela está passando por um processo de repaginação do site. Provavelmente em breve nós teremos todas as informações do antigo site nesse atual. Então fique de olho. As observações com base na experiência de alguns profissionais que eu conversei, esse programa já tem um tempinho que está no mercado, mas ele está sempre oferecendo novas ferramentas. Um ponto muito interessante aqui que os usuários relataram é que o Multicalco oferece uma integração com o celular, onde por meio de um aplicativo da empresa você consegue abrir em qualquer lugar aquela sua prancha do projeto. Aqui na lista nós relacionamos os cinco programas de cálculo estruturais aqui no Brasil, embora nós tenhamos outros programas como SAP 2000, F2, que nós poderíamos colocar ou até mesmo para um vídeo futuro. E os pontos em comuns que nós podemos notar aqui nesses cinco programas é que as empresas estão muito ligadas na questão do bem, na questão da qualidade dos seus detalhamentos. Então são pontos muito bacanas na hora de você colocar na balança dentro dos seus critérios. Para você escolher um bom programa, eu aconselho que você descubra as suas necessidades como projetistas. Porque nem sempre aquele programa top de linha ele te favorece na hora de você projetar. Então conheça quais são os critérios, quais são as suas necessidades como projetista, qual é o valor de investimento que você tem, se você já tem um domínio bacana na parte de estruturas, se você já conhece as normas que envolvem o concreto armado. E eu te aconselho que você domine o Revit, já que é um dos programas principais que relaciona a tecnologia BIM. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para você, onde você pode conhecer com mais detalhes sobre o Revit, como que você pode aprender, como que eu aprendi também, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, convide os amigos para assistir essa análise muito breve, muito sucinta e rápida sobre esses programas de cálculo estrutural. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço.